Olá, no programa de hoje vamos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho, especialmente no sistema de cooperativas. Nossa convidada aqui no estúdio é a deputada estadual Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher aqui da Assembleia Legislativa. Deputada, muito obrigada pela presença. O que são as cooperativas? Então, é uma organização alternativa, onde as pessoas se juntam coletivamente num objetivo comum, seja de produção de renda, de agregação do valor, mas também de construção de novos valores, que é a gestão de um negócio, de um empreendimento na sua totalidade, desde a produção, como também o resultado final, a aplicação daquele recurso, daquele benefício para a coletividade. Então, a diferença entre a cooperativa e a empresa é que a cooperativa tem o objetivo de todos crescerem, todas as pessoas que fazem parte, sejam homens ou mulheres, tem o direito de opinar, de decidir, de fazer a gestão, mas também de socializar aquela produção e é claro também que os desafios são também do conjunto daqueles cooperados. Parece que é uma coisa mais voltada, então, para as pessoas. Eu diria que é mais voltada para as pessoas, porque é um jeito novo também de você pensar o teu papel na produção, no empreendimento, porque na lógica individualista, empresarial, você tem um negócio e você é o resultado, você é o responsável por aquele resultado, por aquele negócio, né? E você tem que prestar contas a você mesmo ou aos teus sócios. Na cooperativa, você tem um empreendimento que é coletivo, portanto, as decisões também, elas passam a ser também discutidas, então, mexe com a dimensão pessoal, né? Dos valores que a gente tem do lucro, da individualidade, você também tem que se moldar, você tem que mudar o perfil, a concepção, o jeito de olhar para o mundo. Então, eu penso que valoriza muito mais a dimensão coletiva e pessoal no sentido da dimensão humana mesmo, né? Leutardo, nós vamos conversar com a vice-presidente da Organização das Cooperativas aqui do Estado de Santa Catarina, a Elisete Pellegrini, e gravamos um vídeo onde ela narra um pouco da história dela. Vamos assistir? Eu estou no cooperativismo há 15 anos. Nasci, meu pai era cooperativista, mas eu já atuei como seletista, né? Em outras, em empresas. Na empresa, nas empresas as quais eu trabalhei, eu me sentia um número. Muitas vezes, você não era ouvida, né? Você não tinha uma participação efetiva. Talvez éramos apenas repetidoras de comandos e processos. E no sistema cooperativo, você tem a possibilidade de falar, de se colocar. É democrático. E você ouve as opiniões dos demais. Isso faz com que você cresça também. E se a sua contribuição naquele momento foi a aceita por todos, a satisfação é bem maior, né? Porque você também contribuiu com o todo. A nossa cooperativa, o Colégio 100, 100 é Cooperativa Educacional Magna. Nós estamos hoje em Concórdia. Há 14 anos, nós temos, então, esse colégio. É uma escola particular. O diferencial é que todos os professores que atuam ali são sócios da cooperativa. Então, nós somos do ramo trabalho e trabalhamos na prestação de serviço com a educação. Então, o diferencial do nosso negócio cooperativo é justamente esse. O que dá resultado, o efeito, é porque o professor que atua na sala de aula, atua sabendo que é o negócio dele. O cooperativismo é formado por pessoas. E administrar uma empresa cooperativa, você tem que somar a gestão de pessoas com a gestão de um negócio. Então, o cooperativismo tem essa particularidade. E o que mais me encanta é justamente isso. É trabalhar com as pessoas, com os sócios da cooperativa. É saber das suas intenções, aproveitar as ideias. É a soma que faz o todo dentro da cooperativa. Hoje, nós vemos que grandes empresas trabalham com relações interpessoais, buscam cursos e cursos para que os funcionários e colaboradores trabalhem em equipe. E nós, do cooperativismo, já temos isso na nossa base, na nossa essência. Os nossos valores, princípios e fundamentos são alicerçados nas pessoas. Então, nós já nascemos e fomos constituídos com essa questão de humanização. Nós promovemos o primeiro congresso catarinense de mulheres, somando o número de mil mulheres aqui presentes. Todas líderes em cooperativas, atuantes, algumas nos conselhos administrativos, fiscais, né? E também aquelas que estão lá na base, trabalhando nas propriedades, trabalhando nas suas cooperativas. Para nós é um marco e é uma conquista. Daqui para frente, nós temos que aproveitar as oportunidades que o sistema disponibiliza para que as mulheres se insiram mesmo. A mulher é necessária nesse programa de gestão, porque ela equilibra, ela dá o equilíbrio na gestão exata e concreta que os homens têm, né? E a mulher entra com toda essa questão da sensibilidade, a questão de união, ela soma nesse todo. Deputada, aqui em Santa Catarina, as mulheres efetivamente estão participando mais desse sistema de cooperativas? Então, o quadro dos cooperados no Estado, um terço são mulheres. Nós ainda temos dois terços de homens, né? Isso significa que nas relações de trabalho e nas relações entre patrão e empregado, nas relações entre cooperados e não cooperados, ainda a gente tem um número maior de homens. No entanto, esse número é bem maior hoje. Então, se a gente olhar o avanço da mulher nos diferentes segmentos e na cooperativa não é diferente, a gente percebe um crescimento. E quando a gente percebe um crescimento, a gente também percebe que as mulheres que vão assumindo mais a propriedade, elas também vão criando condições para ser lideranças na cooperativa, né? Então, hoje, 12% dos quadros das cooperativas são de mulheres. É ainda pequeno, eu diria. A gente tem hegemonicamente os homens ainda nos quadros de direção. Mas é importante resgatar que a conquista do voto também foi 80 anos atrás, né? Então, eu diria que as nossas mães deixaram para nós uma herança melhor e nós temos que continuar essa caminhada. Mas me parece que o sistema cooperativista, ele tem mais a ver com o perfil da mulher. Porque a mulher, ela cuida de uma família e ela quer ver todo mundo bem, né? E normalmente as mães, elas discutem mais os problemas do que o homem que é o chefe da família. A mãe, quando é chefe de família, ela traz mais os problemas para dentro de casa e ela procura a solução maior de forma coletiva. Esse é um espírito também da cooperativa, né? Um espírito cooperativista. Então, eu penso que nós temos muito ainda o que aprender sobre essas diretrizes, né? Esse pensamento do que é ser cooperativista, cooperativado, né? E também nós temos cooperativas e cooperativas, nós temos cooperativas mais democráticas, outras menos democráticas. Nós temos cooperativas que têm um resultado social maior, outras que também não têm tanto esse debate, né? Da relação entre o resultado do que se produz e a relação com a sociedade. Então, são discussões todas que são necessárias a ser feitas, né? Mas eu penso que o caminho é para melhorar. Acho que é esse o nosso olhar. A senhora vem lá da região oeste, né? Como é que é a situação das cooperativas lá naquela região? Tem muito, tem pouco? Como é que é? Então, nós temos muitos empreendimentos de economia solidária, né? Muitas mulheres que trabalham com artesanato de forma cooperativada, na indústria têxtil, então, inclusive grupos de mulheres que são cooperativadas e que trabalham com a produção de roupas, né? Na área têxtil, na produção de alimentos, na prestação de serviços, como foi também aqui, né? Mencionado, a área da educação, tem várias cooperativas na área da educação, mas o central na grande região oeste é o sistema da integração. Então, a partir da integração, a produção de aves, de carnes, derivados e no sistema da agroindústria que nós temos na região, nas grandes cooperativas, isso chega para a mulher agricultora. Então, nós temos muitas mulheres que até então não participavam desse debate da gestão da propriedade e que começam a participar, né? Eu acho que isso é um ganho muito grande e tem um pé fincado na propriedade, na discussão de como melhorar essa propriedade, essa renda e o resultado do lucro que passa a ser dividido e distribuído entre os cooperativados. Então, essa é uma marca. E tem alguns elementos que vão colocando mais a mulher nisso. Por exemplo, essa semana eu conversava com um agricultor e ele disse para mim que o que marcou muito a entrada da mulher, da mãe dele, foi quando no bloco de notas do produtor rural começou a aparecer o nome da mãe e do pai. Porque até então era só o nome do pai, né? Então, veja bem, as mulheres elas também, na medida em que elas vão percebendo que a sua função é importante, seja na cooperativa, seja na casa, na propriedade, elas também vão se envolvendo mais. Elas passam a ser reconhecidas como trabalhadoras. Então, essa questão da previdência também veio a impulsionar e colocar a mulher também num outro cenário, num outro espaço de maior importância na sociedade. Hoje as mulheres estão bem mais presentes no mercado de trabalho do que há alguns anos, né? É, hoje nós temos um dos dados que é muito colocado é de que dois terços das famílias já são chefiadas por mulher. Dois terços não, em torno de 40%, né? Um pouco menos. Já são chefiadas por mulheres. Quer dizer o que com isso? Que muitas vezes a mulher, ela perde o seu companheiro e os dados estão aí apontando. Nascem mais homens, mas eles morrem mais cedo, né? A mulher tem se cuidado mais, né? Tem vivido mais. Então, a longevidade é maior. Então, as mulheres acabam ficando viúvas ou então separadas, divorciadas, mães solteiras com seus filhos. E esta mulher, ela é a chefe de família. Ou ela leva a renda para dentro de casa ou não tem. Então, nós temos uma situação colocada que é em torno de 40% dos lares dependem da renda da mulher. E tem uma outra situação também que é muito grave, eu diria, inclusive em Santa Catarina, que é a diferença salarial entre homens e mulheres na mesma função, né? Nós temos ainda em Santa Catarina um dos piores estados, né? Na relação entre o que um homem e uma mulher ganha na mesma função. Há uma diferença de 30% pela mesma função. Então, acho que no sistema cooperativista, você não percebe muito essa diferença. Por quê? Porque a mulher e o homem têm que receber a mesma remuneração. E você é um cidadão cooperativado, não importa se você é homem ou mulher, né? Porque tudo é discutido. É discutido. E tem o mesmo direito que o homem. Então, acho que é um elemento importante, né? Também de socialização da riqueza e de distribuição igualitária. O que a gente pode fazer, assim, para diminuir essa diferença salarial entre homens e mulheres? Até, senhora, como legisladora, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a mulher tem que se reconhecer como sujeito de direitos, né? Nós temos uma Constituição de 88 que assegura os mesmos direitos e obrigações. Então, homens e mulheres têm os mesmos deveres, né? Os mesmos direitos e obrigações. Então, esse é o debate que a gente precisa fazer. E quanto mais as mulheres participam do mundo público, eu diria, tirar o pé de dentro de casa é fundamental para a mulher ser respeitada, né? Então, nós temos feito muito trabalho, inclusive a Escola do Legislativo, no ano que passou, realizou três seminários de formação política, né? Não é política partidária, porque isso é uma opção de cada mulher. Agora, a mulher perceber que ela tem que participar mais da vida social, ajudar a decidir as eleições, né? A discutir eleições, a discutir a cooperativa, a discutir o seu salário, a sua renda, o seu trabalho, a distribuição das tarefas em casa também, quanto mais a gente fizer isso, melhor a gente ganha em todos os sentidos, né? Ok, deputada, muito obrigada pela conversa. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada pela audiência e até a próxima. E aí